O Edo Tensei é um dos jutsus mais temidos e perigosos do universo de Naruto. E prova disso foi quando Kabuto conseguiu trazer ao campo de batalhas centenas de ninjas ultra-poderosos utilizando esta técnica. Mesmo assim, vários ninjas muito fortes acabaram ficando de fora deste evento. Por isso, hoje nós falaremos sobre 10 ninjas temidos e lendários que não foram revividos no Edo Tensei. Eu sou o Kamos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa aí o seu like e bora para esse vídeo. Sendo um jutsu proibido e muito perigoso, não se sabe ao certo por qual motivo o Tobirama Senju criou o Edo Tensei no passado. Porém, durante o fim de Naruto clássico e toda a fase do Shippuden, essa técnica ganhou bastante destaque e impactou diretamente no mundo ninja. Consistindo a base de sacrifício humano, o ninja que conseguir dominar essa técnica secreta de Konoha passa a ser capaz de invocar todo e qualquer shinobi que já tenha morrido. A menos, é claro, que a alma desse shinobi esteja presa na barriga do Shinigami e do Shikifujin, porque nesse caso, o usuário teria que arrancar a alma de quem ele quer invocar de dentro da criatura, assim como Orochimaru fez no fim do Shippuden. Então, tendo todos os ingredientes dessa receita, o ninja que executa essa técnica deverá posicionar o sacrifício ainda vivo no centro de um selo desenhado no chão e depois disso, acontece uma espécie de troca equivalente, onde o corpo do ninja invocado passa a trocar de lugar com o corpo do sacrifício, assim, completando essa técnica proibida. Lembrando que após a realização desse jutsu, é necessário que o usuário coloque um talismã de controle no corpo de quem foi invocado, para que assim, ele tenha total acesso ao seu Edotensei. Esse feitiço que ele implantou em seus crânios absorve sua vontade própria e os transforma em suas marionetes. Aparecendo no anime algumas vezes, sendo utilizado pelo Orochimaru e principalmente pelo Kabuto, que conseguiu aperfeiçoar essa técnica, O bom desse tipo de jutsu no anime, é que de uma maneira bem interessante, pudemos ver vários ninjas lendários do passado, mostrando as suas habilidades no presente, como por exemplo, o terceiro Haikage, que sempre foi tido como um ninja muito poderoso, e só no Edotensei, pudemos ver melhor quais eram as suas habilidades. Ou também, o próprio segundo Hokage, Tobirama Senju, que com certeza, foi o Hokage que menos ganhou destaque no anime, mas, pelo menos quando teve o Edotensei, deu pra ver ele lutar. Porém, mesmo assim, existiram vários e vários ninjas muito poderosos que não foram invocados nesse Edotensei do Kabuto, seja porque ele esqueceu, ou simplesmente porque ele não teve acesso ao DNA desse Shinobi. Então, falando de ninjas que não foram invocados, vamos começar com o Fugaku Uchiha. Sendo simplesmente o pai do Itachi e do Sasuke, e também o líder do clão Uchiha na Vila da Folha, é bem provável que o Kabuto tenha esquecido de trazer o Fugaku com o Edotensei, pois, se observar, devido ao fato do Uchiha ter sido derrotado pelo Itachi durante o massacre do clão Uchiha, é quase certeza que o corpo do Fugaku esteja presente na Vila da Folha. Logo, Kabuto sabia onde poderia encontrar o DNA do Fugaku, porém, mesmo assim, ele não quis. E por ser um dos poucos Uchiha que tinha posse do Mangekyou Sharingan, com certeza Fugaku teria sido uma pedra no sapato da Aliança Shinobi se tivesse participado da 4ª Grande Guerra Ninja. Ainda sobre ninjas do clão Uchiha, outra boa opção, com certeza, seria o Shisui Uchiha. Sendo um dos maiores prodígios de sua geração, e um dos maiores usuários de Genjutsu do mundo ninja, Shisui foi com certeza um Shinobi muito temido e respeitado dentro da Vila da Folha. E se fosse invocado pelo Edotensei, certamente ele teria varrido o campo de batalhas. Porém, diferente do Fugaku, onde até podemos especular onde está o seu corpo, infelizmente, o DNA do Shisui foi completamente perdido, já que, se formos analisar como que foi sua morte, na ocasião, Shisui tinha acabado de ser traído pelo Danzo, e a guerra do Uchiha contra os líderes da Vila da Folha estava prestes a eclodir. Assim, desolado, Shisui acaba se jogando de um penhasco e nunca mais o seu corpo foi visto. Sem tirar que o Sharingan do Shisui que estava com o Danzo foi destruído pelo mesmo e o que estava com o Itachi também. Logo, não existe mais DNA do Shisui no mundo ninja. E pra fechar os membros do clão Uchiha que poderiam ter sido invocados no Edotensei, temos aqui Izuna Uchiha. Irmão caçula do Madara, e também um dos primeiros Uchiha a ser capaz de despertar o Mangiki ou Sharingan, com certeza Izuna seria uma ótima opção como invocação no Edotensei, principalmente lutando ao lado de seu irmão Madara. Onde a possibilidade do Izuna ser trazido no Edotensei passaria a existir se o Madara, em algum momento no passado, tivesse deixado as células de seu irmão com o Obito. Porém, isso nem passou pela cabeça do Uchiha. E falando agora de mais ninjas da Vila da Folha, temos aqui Maitodai. Sendo esse outro shinobi lendário, no passado, por não saber realizar nem ninjutsu e nem ninjutsu, Maitodai foi um ninja muito subestimado que inclusive nem chegou a passar da patente de Genin. Porém, treinando incessantemente, Maitodai ganhou um poder gigantesco, que foi comprovado quando ele foi capaz de sozinho abrir todos os seus oito portões internos e derrotar quatro dos sete espadachins lendários da névoa. E o motivo do Maitodai ser uma ótima opção no Edotensei é que, devido ao fato do Edotensei conceder ao seu usuário uma espécie de poder de regeneração, os efeitos colaterais da abertura dos portões internos seria contido. Assim, Dai com certeza varreria todo o campo de batalhas. No entanto, o motivo do Maitodai não ter sido invocado é que o seu DNA muito provavelmente foi perdido, já que, assim como vimos com o Gai, após a abertura dos oito portões internos, o corpo do usuário acaba sendo carbonizado de dentro pra fora, assim, impossibilitando uma coleta de DNA. Seguindo o exemplo do Maitodai, temos também Sakumo Hataki. Pai do Kakashi e conhecido como Canino Branco, Sakumo foi um dos grandes jounins de elite da Vila da Folha, que teve seu poder até mesmo comparado ao poder dos três senins lendários. E devido às suas grandes habilidades, ele sempre foi tido como uma grande inspiração para o quarto Hokage. Porém, numa respectiva batalha, Maitodai acabou priorizando a vida de um companheiro ao invés da missão. Logo, quando Sakumo volta para a Vila da Folha, ele acaba sendo muito difamado tanto pelos seus companheiros quanto por todo o País do Fogo. Dessa forma, ele entrou em uma profunda depressão e, eventualmente, tirou a sua própria vida. Mostrando que, mesmo sendo um ninja muito forte, infelizmente, ele se desequilibrou psicologicamente e acabou tendo seus feitos nunca mostrados no anime. E devido aos seus grandes poderes, com certeza, Sakumo Hataki seria uma ótima opção no Edotensei, já que, sendo muito habilidoso, ele facilmente varreria o campo de batalhas. E devido ao fato dele ter morrido dentro da Vila da Folha, muito provavelmente, o seu DNA ainda seria acessível. Outro Edotensei muito interessante seria também o maléfico Danzo Shimura. Danzo no Edotensei seria interessante não por ele ser um ninja poderoso, mas sim para vermos ele apanhando um pouco mais. Sentirá que, por ter um ódio no coração sem tamanho, muito provavelmente, Kabuto nem precisaria colocar um talismã de controle nele para ele querer varrer a Aliança Shinobi. E o que traz a possibilidade do Danzo ter sido invocado pelo Edotensei é que ele morreu na luta contra Sasuke, que, naquela ocasião, estava junto com Obito. Assim, era só o Obito entregar o DNA do Danzo para o Kabuto. E para fechar os ninjas da Vila da Folha, não podemos nos esquecer do lendário Jiraiya. Sendo esse, com certeza, o ninja que a galera mais queria ter visto no Edotensei, Jiraiya causaria na Quarta Guerra Ninja se tivesse sido revivido, pois além de ser um ninja muito poderoso, um reencontro do Naruto com Jiraiya em algum momento desse conflito seria simplesmente épico. Porém, infelizmente, o Jiraiya não foi revivido pelo Edotensei, e o motivo disso é bem interessante, já que, após a luta épica que o Senin travou contra os Seis Caminos de Pen, infelizmente ele acabou sendo derrotado, e assim, o seu corpo acabou se perdendo nas profundezas das águas de Ame Gakuri. Mas vale citar que existe um clone do Jiraiya hoje no universo de Boruto, chamado Kashin Koji, sendo esse um clone criado pelo cientista Amado. E a existência desse clone acaba nos gerando a dúvida, onde será que o Amado conseguiu o DNA do Jiraiya para realizar essa experiência? Indo agora para a organização da Akatsuki, por incrível que pareça, existem quatro ninjas da Akatsuki que não foram invocados pelo Edotensei, então, já vamos começar falando da Conan. Sendo uma Kunoichi muito poderosa que liderou a Vila da Chuva ao lado de Nagato, essa personagem poderia ter sido facilmente revivida no Edotensei, pois a sua morte aconteceu pouco tempo antes do Kabuto realizar esse jutsu, na luta que ela travou contra Obito na região da Vila da Chuva. Porém, se você observar, poucos ninjas que morreram nessa fase do anime foram revividos, e outro bom exemplo disso foi o Kisame Hoshigaki, que além de ser um dos ninjas mais poderosos da Vila da Névoa e também um dos mais fortes e leais membros da Akatsuki, Kisame seria uma ótima arma a favor dos planos de Kabuto se tivesse entrado naquele conflito. Mesmo assim, ele não foi invocado, e o motivo disso é bem simples. Após tomar uma surra para o Gai, Kisame foi capturado e interrogado pela Aliança Shinoro. No entanto, a fim de não liberar nenhuma informação sobre a Akatsuki, provando a sua lealdade, Kisame decidiu tirar a sua própria vida ao invocar uma espécie de bolha d'água com vários tubarões famintos dentro, e assim o devoraram. Consequentemente, seu DNA acabou sendo perdido. Outro ninja da Akatsuki que também não foi invocado pelo Odotensei foi o ex-parceiro do Itachi, Juzo Biwa, que sendo um dos sete espadachins lendários da Névoa, portador da Kubikiribushu, quando os sete espadachins da Névoa foram invocados pelo Odotensei, Zabuza estava em seu lugar. E o último e mais interessante membro da Akatsuki que não foi invocado pelo Odotensei foi o Hidan. Isso mesmo, Hidan não foi invocado pelo Odotensei, pois conforme vimos no anime, ele realmente foi trazido para o campo de batalhas pelo Kabuto. Porém, diferente de todos os outros ninjas invocados, no caso do Hidan, Kabuto não utilizou a técnica do Odotensei para revivê-lo. Em vez disso, ele utilizou uma técnica exclusiva de clonagem que ele desenvolveu utilizando as células do Orochimaru. Logo, o Hidan não foi revivido pelo Odotensei, mas sim revivido por uma técnica desenvolvida pelo Kabuto de clonagem. E eu gostaria de saber, qual outro ninja lendário e temido você gostaria de ter visto sendo invocado pelo Odotensei? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e também clicar em uma dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima e fui!